Em 2020 da Vila Invernada em São Paulo, um triângulo amoroso termina em morte. Uma jovem namorava um rapaz, se apaixonou, teve um filho com ele chamado Tadeu, depois se separaram e a mãe dessa jovem alugou um quarto para um outro jovem, José Raimundo. Parece que os dois namoraram também, depois terminaram e ela voltou com o antigo namorado. Segundo as primeiras informações, o segundo namorado que era o José Raimundo, continuava dando em cima dela e esse Tadeu foi tirar satisfações e matou o José Raimundo. Vamos entrar aqui, que está aqui o José Cícero, que é cunhado do José Raimundo, o rapaz que foi morto. Como é que foi essa história? Quem é esse Tadeu? Eu não conheço esse Tadeu, ele mora aqui no pedaço, mas dificilmente eu não conheço ele. Ele está sumido? Está sumido. E quais são as informações que se tem desse Tadeu? Ele era boa bisca ou ele pisava na sineta? O cara é maconheiro, é tudo, é tudo o cara. E ele matou o seu cunhado aonde? Matou aí no quarto, na casa dele mesmo. Foi naquele quartinho ali atrás? Isso aí. Bem, nós vamos tentar, antes de conversar com a menina que foi o pivô da história, nós vamos entrando por aqui para mostrar o quarto onde foi morto o José Raimundo, que está fechado. É esse quarto aqui, né? É esse quarto aqui? Está fechado pela polícia, né? Tem até cachorro aqui, verá se cachorro vai me prender aqui, hein? Esse foi o quarto onde morreu o José Raimundo. E nós vamos agora, daqui a pouquinho, no Aqui Agora, entrevistar a pivô do fato. Daqui a pouco no Aqui Agora. Do rapaz aí, do José Raimundo, e eu escutei ele discutindo. Aí eu chamei a minha filha, falei, ela estava no quarto, falei, Eliane, corre lá com o seu marido, está discutindo com o rapaz ali. Aí eu via quando o Tadeu fazia assim, se abaixava, né? O Tadeu se abaixava, depois, aí eu vejo ele pegando a minha filha correndo, a hora que ele matou o cara, viu? Ele pegou a minha filha correndo, minha filha... A senhora já sabia que o outro estava morto, que o José Raimundo estava morto? Não sabia. Ah, e aí? Aí ele pegou a sua filha e saiu correndo? Aí ele pegou a minha filha para o braço, saiu correndo com ela, passou a correr ela. Eu vi que ela começou a gritar, gritar, e eu falei, pronto, pegou o tiro nela também. Mas nesse momento eu nem sabia porque ele tinha levado ela embora. Mas não pegou o tiro nenhum da sua filha? Pegou na mão. Deixa eu falar com a Eliane. Ô, Eliane, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, esse aqui pegou o tirozinho na tua mão. Era uma lourinha muito bonita, também foi um pivô. O Tadeu falou para você para onde ele ia ou não? Não. Saiu a voada e foi embora? Foi embora. Esse tiro pegou na tua mão? Pegou. Ele deu quantos tiros no José Raimundo? Ah, eu não sei se foi três ou se foi quatro, não sei. E você já não tinha mais nada com o José Raimundo? Não. O José Raimundo dava em cima de você? Dava. Hoje tu está sem o José Raimundo e sem o Tadeu? Sem ele. Bem, mais um caso. O amor tem dessas coisas. Mas nada justifica um crime tão monstruoso desse. Matar um indivíduo por causa de uma mulher não é bem por aí que a banda toca. Agora só resta a polícia. Ô, seu delegado, prende o Tadeu. Aqui e agora.